Este é um vídeo de dicas para quem defendeu a fosfoetanolamina como uma pílula de cura do câncer e não deseja passar por essa gafe no futuro. Não precisa se envergonhar, muita gente na minha família também acreditou nisso, então eu vou dar algumas dicas para quem quer evitar cair nesse conto novamente, tá bom? Antes, eu quero dar a notícia de que o Ministério da Ciência e Tecnologia publicou resultados preliminares de novos estudos testando as alegações do grupo do Xerice sobre os efeitos quimioterápicos do câncer dessa substância, fosfoetanolamina. O relatório está aqui, deixa eu sair da frente, o relatório está aqui. E, bem, tem uma linguagem técnica, parte da qual eu mesmo não entendo, eu entendo uma boa parte, mas não tudo. Biologia é uma ciência muito complexa, tem muitas áreas, e não necessariamente o biólogo que está falando do assunto é especializado nesta área, tá? Mas as conclusões aqui. Os resultados descritos nesse relatório parcial demonstram que somente a monoetanolamina apresentou atividade citotóxica e antiproliferativa, ou seja, que poderia, talvez, levar a tratar câncer, mas lembre-se que esse estudo foi em cultura de células, e você nunca deve fazer um salto de que o que deu certo em cultura de células vai dar certo no organismo humano, como eu tinha dito no outro vídeo, tá? Contudo, sendo, contudo, várias ordens de magnitude menos potentes que os antitumorais cisplatina e gencitabina, utilizados como controle positivo. O que eles estão dizendo aqui é que no mínimo mais de 10, essa monoetanolamina, que não é fosfoetanolamina, tá? Etanolamina é outro nome pra ela, é só etanol ligado a uma amina, né? Pra quem estudou química vai entender direto o que que é isso. Então, ela é no mínimo 10, ou talvez até mais vezes, menos potente do que a quimioterapia que já é usada, tá? Então, primeiro, não é a molécula alegada, não é a fosfoetanolamina, é um dos componentes daquela mistura que tava sendo vendida, né? Em todos os sentidos, como fosfoetanolamina. Já a fosfoetanolamina em si, e a fosfobisetanolamina, que também é um dos componentes dessa mistura, que não era fosfoetanolamina pura, não apresentaram nenhuma atividade citotóxica, nem antiproliferativa, em nenhuma das três metodologias utilizadas. Ou seja, não tem efeitos de tratamento de câncer, nos tipos de câncer analisados, claro. Então, tá aí, preliminarmente, mas com um certo rigor, já tá mostrado que todo o hype, né? Toda comoção nacional exagerando a importância dessa droga, tinha pouco ou nada de justificação científica, tá? E só pra mostrar aqui sobre como a substância que tava sendo produzida, ela é 32% de fosfoetanolamina, ou seja, um terço do que tava sendo passado os pacientes como fosfoetanolamina, era de fato fosfoetanolamina, ou seja, não era fosfoetanolamina. E mesmo se fosse, foi mostrado aqui que não é uma droga, que é terapêutica pra câncer. Não até onde sabemos, né? Então, na verdade, não é pra tomar isso aqui também como bater o martelo da verdade absoluta. É pra, de novo, o que eu disse no vídeo anterior, os resultados são inconsistentes, tá? E agora temos mais um resultado negativo, tá? Com uma metodologia um pouco diferente da metodologia dos estudos que alegaram uma propriedade terapêutica. E como eu disse, existem estudos mais antigos em que a propriedade é de estímulo ao crescimento do câncer, daqueles tipos de câncer que foram investigados. Então, daí se vê o tamanho da irresponsabilidade que é alegar que essa droga é a cura do câncer. Como eu disse, não existe nem um o câncer. Existem tantos tipos de câncer quanto existem tipos de tecido no organismo humano. Na verdade, mais tipos, porque existem mais formas de dar errado do que dar certo, tá? Os nossos tecidos biológicos. Então, o Carlos Orsi, que é um jornalista de ciência, muito bom, resumiu o estudo, muito bem nesse artigo dele aqui, de divulgação. Então, repetindo, o pó produzido na USP de São Carlos encapsulado e distribuído como fosfoetanolamina sintética para pacientes de câncer, contém no máximo 32% da molécula pura. Essa molécula é completamente inútil, mesmo em testes in vitro, contra tumores de pâncreas e melanoma. Foi o, né, como eu disse, foram esses tipos de câncer que foram investigados nesse relatório parcial do Ministério aqui. As conclusões estão em um relatório, tá? Já falei. E aí o Carlos diz o seguinte, o temor dele é que esse relatório será ignorado pelas vítimas do verdadeiro culto que se tornou, se formou em torno da substância e pelos abutres e diferentes plumagens que esperam transformar o desespero dos doentes em votos ou dinheiro. O principal problema que é voto mesmo, tá? Estava vindo na 10 centavos, não era tão caro. Enfim. Como evitar que você caia nessa de novo? Né? Então, primeiro, existe uma forma de proceder se você consegue ler inglês, tá? Entender alguma coisa de inglês e outra forma de proceder se você não fala inglês. Se você fala inglês, a primeira coisa para você der é ir para o Google acadêmico, tá? Ele está melhorando cada dia mais. No começo, ele não era a melhor ferramenta de busca de artigos científicos, mas ele está melhorando bastante. Então, busque... Primeiro, você tem que saber, claro, como escrever o nome fosfoetanolamina em inglês, né? Com PH, por exemplo, tá? São detalhes da língua, então, quando eu digo você precisa entender inglês, já diz tudo. Aí, o Google, ele vai pelo impacto e número de citações dos artigos. em vez de ler em detalhes um a um, pegam cinco dos mais citados e leiam o resumo e vejam se eles já estão convergindo para um consenso, tá? E se não tiver... Geralmente, o Google diz aqui se está disponível ou que ele fala que está em HTML, em PDF. Às vezes, o artigo está aberto para qualquer um baixar. Às vezes, não está... Ah, é uma coisa importante. Quando for fazer... Quando for pegar alguns artigos sobre um assunto, da primeira vez, assim, você não sabe nada do assunto. É melhor você tentar pegar revisões. Então, existem artigos científicos que, vamos dizer, que é o produto mais bruto de uma pesquisa científica, de um estudo, é um artigo científico. Mas existem as revisões e existem vários tipos de revisões. Tem as meta-análises, tem as reanálises de dados de vários artigos. As revisões costumam ser onde você vai achar mais objetividade. Porque aí, o revisor dos artigos ou os revisores do estado da arte da pesquisa de um dado assunto, eles vão tentar, por exemplo, resolver essas incompatibilidades. Explicar por que certos estudos acharam um efeito terapêutico, certos estudos acharam um efeito que piora o estado da doença e outros estudos acharam um efeito inócuo. Então, o papel de falar, de resolver e explicar é das revisões. Então, as revisões são o ponto de partida para qualquer pessoa que quer entender como está, o que a ciência tem a dizer ser um assunto qualquer. Então, se você não tiver disponível o artigo que você quer ler, procura o Sci-Hub. O Sci-Hub está na fronteira da legalidade e da ilegalidade. Então, existem ainda muitas publicações como a Nature, por exemplo, super famosa, que são fechadas para o público e você tem que pagar 20 libras, por exemplo, eu vi. Varia de artigo para artigo, mas eu vi recentemente que eram 20 libras que eu tinha que pagar. 20 libras é muito dinheiro para um artigo. Então, o Sci-Hub pega os artigos e joga para o público. Então, é uma guerra das corporações editoras dos artigos e o público. E o Sci-Hub, vamos dizer que o Sci-Hub é um dos principais veículos ativistas pela ciência livre, pela informação científica livre. O que eu acho uma causa justa, mas não vou entrar nessa coisa também. Também não é muito justo que as editoras gastem dinheiro em deixar os artigos bons e tal e não ganhem nada em troca. Enfim, muito complicado, não vou entrar nisso. Mas está aí o Sci-Hub para quem não está na universidade e não tem acesso e nem grana para gastar com artigos que não são disponíveis para o público. tá bom? Se você não fala inglês, aí, o que fazer? Eu sugiro procurar blogueiros de ciência, tá? E aí, é mais uma coisa assim de conhecer quem é bom nesse assunto, quem é bom naquele. Existe a rede de blogs, Science Blogs Brasil, por exemplo. Mas também é bom ver mais de um independente, assim, não tem muitos, na verdade. É uma comunidadezinha que fala, dos que falam português, no Brasil, eu mesmo conheço a maioria dos mais ativos. Não somos muitos blogueiros de ciência. E vlogueiros agora, né? Foi criado Science Vlogs Brasil agora também. Enfim, aí, mas você também não tem, não deve acreditar na palavra deles como verdade absoluta. Tá? E também não duvidar, existe assim, é o seguinte, há formas razoáveis e irrazoáveis, tanto de acreditar no que uma pessoa está dizendo, quanto de duvidar do que ela está dizendo, tá bom? Então você tem que pedir para blogueiros de ciência, se eles não estão fazendo isso, se eles não estão fazendo isso, já está errado. Você tem que pedir que eles tenham as referências, que eles tenham as referências. Nem que seja uma só, tá? Também não é errado você divulgar o que um artigo falou, às vezes o artigo é ótimo e descobrir uma coisa tão importante que todo mundo está falando dele e é bom fazer uma divulgação de um artigo só. Nenhum problema nisso, tá? Mas sempre tenham em mente que um artigo só geralmente não é suficiente para bater o martelo e para dizer assim, temos conhecimento de qualidade sobre esse assunto. Quando tem um artigo só, quando está sendo citado um artigo só, geralmente você tem que ter esse pezinho atrás, tá? Tá, tá aí. Eu acho que é o que você pode fazer se você só fala português ou outras línguas que não o inglês. O inglês é a língua franca da comunidade científica, tá? Para o bem ou para o mal? É a língua franca. No passado foi latim, né? Foi até grego no passado também. Agora é o inglês. Eu falei blogueiros de ciência e não a mídia tradicional pelo seguinte. Geralmente tem uma sessão de ciência e saúde, né? Lá no G1. Às vezes a pessoa que está cuidando entende bastante de ciência, às vezes não entende. Então é... É meio que um tiro no escuro. Os blogueiros costumam fazer uma coisa um pouco melhor quando são dedicados, né? E quando estão dedicados ao assunto e não à ideologia. E isso varia muito e tal. E ninguém é totalmente livre de ideologia, pode-se dizer, né? Mas costuma ser melhor os blogueiros do que a mídia tradicional quando é para falar de ciência. Eu mesmo, quando eu criei um site para divulgar a evolução, não ando publicando muito lá, mas é um amigo meu que publica bastante. Na verdade é uma rede social dedicada a divulgar a biologia evolutiva, tá? Então, o que você... Qual é a vantagem de você procurar a sessão de ciência e saúde da mídia tradicional? Você vai saber rápido. Foi publicado um estudo falando isso. Aí eles vão me dar um resumão, mas bem superficial. E os blogueiros geralmente vão um pouco mais a fundo no que está sendo dito, tá? Tá aí o Rodrigo Veras que está falando de algum assunto. Informação, biologia e evolução. Ele está respondendo a criacionistas que tentam usar a teoria da informação contra a biologia evolutiva e tal. Então, ele faz um trabalho que é bem legal e mais aprofundado que você vai ver em qualquer mídia tradicional. Então, quando eu fundei esse site para divulgar a evolução, eu estava... Foi parte de um projeto de iniciação científica até na UNB, quando eu estava na UNB. E eu buscava muito na mídia tradicional novas notícias sobre pesquisas publicadas em biologia evolutiva. E aí que eu tive um contato mais direto com o quão ruim pode ser a divulgação científica na mídia tradicional. Tem muitos jornalistas falando do que não entende e não só isso. Não só isso. Não estou atacando jornalistas. Tem muitos jornalistas muito bons. A Folha tem jornalistas muito bons falando de ciência. O problema é que para a mídia tradicional vender ela tem que atrair atenção. Tanto antes na era do papel quanto agora na era da internet atrair atenção é importante para a mídia tradicional porque aí ela vai ganhar uma grana com anúncios. E tem blogs também que fazem isso. Enfim. mas a mídia tradicional costuma ser mais tendenciosa a pintar o novo estudo o tal do aponta estudo de uma forma que está mais interessada em chamar a sua atenção do que em falar da verdade do que o estudo disse. Entendeu? Então no caso da evolução o que eu via muito por exemplo era falando ah, o novo estudo achou esse fóssil ou descobriu essa coisa sobre genética comparando com os genomas de diferentes animais e tal ou plantas e aí concluía mudou tudo na teoria da evolução isso nunca era verdade não mudava nada na teoria da evolução não é só de novo confirmando um detalhezinho ali olha quando a teoria da evolução de fato for revolucionada você vai ficar sabendo eu vou falar disso todo mundo vai falar disso então não é o estudo o aponta estudo do sei lá do jornal X que vai que vai porque o jornalista deu um artigo científico vai derrubar uma teoria que está aí na biologia firme e forte há mais de 150 anos mas por que então falavam que estava derrubando e revolucionando tudo para chamar atenção e vender e vender anúncios entendeu por isso por isso que a gente tem que ter uma certa desconfiança com a mídia tradicional com os blogueiros também mas mais com a mídia tradicional que ela pisa mais na bola mesmo com ciência eu testemunhei isso mas é importante dizer também que não existe almoço grátis alguém tem que divulgar informação científica alguém tem que traduzir essa linguagem super obscura para o público em geral aqui desse relatório por exemplo de forma que as pessoas possam entender tá o Carlos Orce é um deles eu sou outro o Carlos Orce por exemplo aí outro o público tem que gostar de ciência que tem que estar interessado em ciência em boa divulgação científica então o Carlos por exemplo perdeu a coluna dele chamado olhar cético na Galileu por quê? porque pra Galileu tá vendendo mais ela virar uma revista mais ideológica do que de ciência apesar do nome né o que é quase cuspir no nome do pobre do Galileu que é um dos cientistas mais famosos da história então o Carlos Orce infelizmente tá aqui divulgando muito bem pra gente esse relatório mas perdeu a coluna dele lá na Galileu que é uma pena né então o que fazer aqui o Carlos por exemplo tem um botão doar eu vou doar pro Carlos por ele ter feito isso aqui é eu eu tenho também por exemplo eu acho que o Carlos ainda não fez mas eu tenho o Patreon então pra pra ser recompensado pelo tempo que eu gasto nisso então eu abri essa página e as pessoas me dão um dólar por mês por exemplo e sei lá eu gostaria de viver disso é difícil é difícil quer dizer é fácil se eu for só falar em inglês tá se eu for se eu virar escritor de divulgação científica só na língua inglesa aqui por exemplo eu entro num site de empregos tem um monte de de ofertas de empregos nisso especificamente no Brasil dos blogueiros de ciência que eu conheço somente um tá conseguindo trabalhar profissionalmente como divulgador de ciência e então tem esse problema da cultura que não valoriza a digamos a tradução da informação científica das fontes originais de uma forma que o povo as pessoas leigas né eu mesmo sou leigo em muita coisa todo mundo é leigo em alguma coisa possam entender eu vou deixar o link do meu Patreon aqui se você gostou do que eu fiz quiser me dar um dólar por mês que é pouco eu fico muito agradecido quem sabe no futuro eu vou poder viver disso não sei ainda tem certo agora e doa também pro Carlos Orce agradece o Carlos Orce por trazer essa informação pra gente de uma forma mais compreensível e palatável tá um abraço até a próxima tchau 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 Obrigado.